Vereador Tiago, com a palavra. Vereador Juarez, obrigado pela parte. Eu queria tratar da questão da segurança, mas aí as pessoas, as vereadoras, às vezes falam algumas coisas que assim me deixa, fala sem saber. Vereadora Wanda, eu queria dizer para a senhora que o município de Timão ajuda a polícia militar com R$ 25 mil de combustível todos os meses. Não, é porque a senhora fala que a prefeita não ajuda, não tem parceria. Tem R$ 25 mil de combustível, viaturas para a ronda escolar, viatura para a patrulha no bairro que o município paga para a polícia militar estar andando e fazendo a nossa segurança. Precisamos avançar? Precisamos, nós estamos aqui tratando disso. O avanço na segurança pública de Timão, certo? Então, eu acho que a gente tem que saber o que dizer antes de estar falando e querer fazer política, gente. Nós temos que deixar esse lado político, politicagem e tratar do assunto que interessa, nos unir, não querer aqui, querer procurar culpados. O culpado vem das gestões anteriores, de 20 anos atrás. É por isso que nossa segurança está assim, desse jeito. 30 anos atrás, presidentes, governadores. Nós temos essa falha na segurança no Brasil todo. Nós precisamos achar uma resolução para estar correndo atrás. O vereador Jair falou aqui uma situação. Eu estive com o tenente Moura, vereador Jair, e ele disse que a força estadual está aqui em Corotá, próximo aqui de Timão. Então, por que a gente não vai cobrar e essa força de segurança estadual venha para cá para reforçar a nossa segurança? É uma solução. Vai resolver o problema? Não. Mas vai amenizar. Vai prender a bandidagem. A região do Campo Grande está tendo assalto todos os dias. Só da semana passada para cá, foi mais de cinco motos. E ontem já teve um outro assalto. Então, vereador Juarez, eu te agradeço pela parte. Parabenizar o deputado Sétimo, que na época destinou um milhão de reais para a segurança do nosso Estado. Muito obrigado. Obrigado.